Música Durante os três dias da segunda edição do Cana Centro, mais de 600 participantes discutiram a atual situação do setor da bioenergia. Preço da gasolina subsidiado pelo governo federal, endividamento das usinas, estiagem afetando a produtividade da safra 1415 e o potencial do setor. Depois de uma análise de todo esse cenário, representantes de entidades de vários estados, com a participação do público, elaboraram uma carta para os presidenciáveis. Normalmente as pessoas vêm para os eventos e os eventos são uma fonte de aprendizado muito grande, desde aspectos de mercado, de tendências. E o diferencial desse evento foi que o grupo todo, com entidades pesadíssimas do setor de Cana, federações, sindicatos, associações de fornecedores, universidade, banco, elaborou junto um documento que sumariza, um resumo das discussões que foram feitas aqui do evento. Então o meu papel foi ter feito uma prévia do documento, com base nos meus trabalhos no setor de Cana, e aqui a gente complementou o documento e validou o documento por todas as associações. Então ele vai ser divulgado agora como um documento de 600 pessoas e pelo menos umas 10 organizações de peso do setor de Cana. A carta traz propostas ao setor público e outra para o privado. Nas medidas que o setor reivindica do governo, estão equalizar o preço da gasolina com o preço internacional, retorno da CID, padronizar em 12% o ICMS do etanol nos estados, melhorias do sistema de transporte de cargas, entre outros. Como contrapartida, o setor se compromete a melhorar a produtividade dos canaviais, intensificar pesquisas, além de promover investimentos em irrigação, capacitação técnica e disponibilidade de mudas. O setor privado reconhece que tem que fazer um amplo trabalho também para a recuperação do etanol, então pede-se ao governo algumas coisas que são justas e tem uma contrapartida forte do setor privado. Então foi um grande evento aqui, de muito aprendizado. Legenda Adriana Zanotto